Deve-se encontrar aqui, deixa-me ver. Deve-se encontrar aqui, deixa-me ver. Encontrei aqui uma capa, olha melhor que nada. Olha, vocês querem saber de uma coisa muito gira. Eu não consigo agarrar nada. Que choque, caralho. Nada, não consigo agarrar nada. Então deixa-me ir buscar aí o que temos. Que queres agarrar tu? Sim, sim. Mas tu estás tão legal, caralho. Deve voltar, caralho. Eu estou-te a ver a correr ao pé da... Eu estou... A carregar as minhas armas. Não, não, não. Estás a correr, tu estás a correr. Eu estou quietinho agora. E... E estou a correr. Mas eu e o 4 estamos jogando, caralho. O Strike também está a correr. E estou a baixar todo o cocker. Isto está tudo maravilhoso. Vamos sair e começar de novo. Isto não carregou. Está só... Está só... Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ei, eu estou na água. Ei, eu estou na... Eu estou na água. Ei... 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 Não, não, eu vou para aí. 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 Ei... Eu tenho algum kit também. Eu tenho um bug destes também. Mas tu deste não tira...